Música Ao mesmo tempo, eu tenho que marcar uma face que seja branca e além de ser branca tem que ter número par. Pessoal, qual é a face branca que tem número par? A face branca que tem número par é o 2 e o 6. Face branca e número par ao mesmo tempo. Quantas chances ela tem agora? Duas. Pessoal, ela tinha quantas? Tinha sim e agora só tem? Duas. Diminuiu a chance? Diminuiu. Se trocar o pelo I, diminui a chance, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Nessa tabela, onde tem Lara, onde tem Lara? Tu bota assim, 5x2, onde tem Lara? Agora, significa dizer que antes ela tinha 5 chances e agora ela tem 2 chances. Se trocar o O pelo I, ela tinha 5, ela só fica com 2 chances. Certo? Então, bota aí do Lara, 5x2. Agora, vamos ver a próxima. A próxima quem é? Vem aí. A próxima da lista. A Bruna, é? Bruna. A Bruna escolheu o que, pessoal? Face branca ou número 5. Então, o que é que eu vou marcar? Eu vou marcar tudo que tem face branca. Pronto, ó. Marquei tudo que tem face branca. Agora, eu vou marcar o número 5. Mas o número 5 já foi marcado? Foi. Eu vou marcar de novo? Não, já foi marcado. Então, eu marquei tudo que tem face branca ou então tem número 5. Quantas faces eu marquei? Quantas? 4. Então, a Bruna tem 4 chances. Se eu usar o coletivo ou. Agora, vamos usar o i. Que faz sugestão da Raquel. Trocar o ou pelo i. Se eu usar o i, vai ficar assim, ó. Face branca e número 5. Tem alguma face que é branca e tem número 5 ao mesmo tempo? Eu não tenho. Quantas? Só uma face branca e número 5 ao mesmo tempo. Só tem uma. Então, quantas chances ela tem agora? Uma chance. Então, como é que ficou o placar da Bruna aí? 4 a 1, né? Então, anota aí do lado. Ela tinha 4 chances e agora só tem? Uma chance. Tem 4, tinha 4, só tem 1. Vamos para a próxima. A próxima quem é? Letícia. Vai lá. Letícia escolheu face preta ou número menor do que 3. Pessoal, tem alguma face que é preta? Tem ou não? Tem. Então, marca todas as faces pretas. Só que ela disse que pode ser face preta ou número menor do que 3. Tem algum número menor do que 3 que eu não marquei ainda? Qual é o número menor do que 3 que eu não marquei? Então, eu vou ter que marcar mais uma face, né? Bom, marquei tudo que tem face preta e tudo que é menor do que 3. Quantas chances são? 3 chances. Tudo que é face preta ou então que é menor do que 3. Está tudo marcado. Agora, vamos trocar o ou pelo i. Para ver como é que vai estar o placar da Letícia agora. Se eu trocar o ou pelo i, fica assim, ó. Face preta e número menor do que 3. Pessoal, tem alguma face que é preta e ao mesmo tempo é menor do que 3? O que é que é face preta e é menor do que 3 ao mesmo tempo? Somente 1? 1. Face preta e menor do que 3 ao mesmo tempo. Então, quantas chances ela tem? Uma chance. Como é que ficou o placar da Letícia? Quanto? 3 ao 1 para a Letícia. Falta só mais uma, né? Falta só a Vanessa. Não, falta a Vanessa e as minhas. A Vanessa, face preta ou número maior do que 2? O que é que eu marco? Primeiro eu marco tudo que tem face preta. Então, eu vou marcar, ó. Face preta, marquei tudo. Agora, eu vou marcar o que é maior do que 2. O que é que é maior do que 2? O que está faltando? 3 ao 5 ao 6, ó. Então, marquei, ó. Tudo que tem face preta, tudo que tem face preta, ou então que vai ser maior do que 2. Então, marquei quantas chances aí? 5, marca aí, ó. 5 chances. Depois, face preta e número maior do que 2. Troquei o ou pelo i. Onde é que tem face preta e é maior do que 2? Face preta. Face preta e maior do que 2, só tem vários. Quantas chances? Uma chance. Como é que eu vou placar, então, a Vanessa? 5 ao 1, tá? Então, Vanessa, 5 ao 1. Vamos ver agora para a Yasmin. A Yasmin foi face branca, ou número menor do que 4. Então, marca tudo que tem face branca. Marquei tudo, ó. Tem face branca. Agora, vamos marcar o que é que é menor do que 4. Menor do que 4 é só 1. Quantos valores eu vou marcar? 5 valores. Se usar o conectivo ou. Vou usar agora o conectivo i. Para a gente usar o conectivo i, ó. Face branca e número menor do que 4. Tem algum número que é face branca e é menor do que 4 ao mesmo tempo? Onde é que é face branca e é menor do que 4? O 2 e o 3. Quantas chances nós temos aí? 2. Então, como é que ficou o placar da Yasmin? 5 ao 2. Pronto. Placar geral. A Lara ficou quanto? Quanto é que vocês anotaram ali? 5 ao 2. 5 ao 2 a Lara. Se usar o ou é 5, se usar o i é 2, né? Vamos lá. A Bruna, como é que ficou? 4 ao 1 a Bruna. A Letícia. 3 ao 1 a Letícia. A Vanessa. 5 ao 1 a Letícia. 5 ao 1 a 1. 5 a 2. Certo? Vou fazer uma pergunta que não foi feita ali. A pergunta é o seguinte. Pessoal, com essa proposta de trocar o ou pelo i, quem é que perdeu mais? Quem perdeu mais? Foi a Vanessa. Que a Vanessa tinha 5 chances. E tem quantas agora? E só tem 1 chance. Ela perdeu 4, não? Ela tinha 5. Só tem 1. Perdeu 4. Quem é que perdeu 4 aí também? Tem alguém que perdeu 4? Não. Quem é que perdeu menos com essa troca? Quem menos perdeu? Foi a Letícia. Porque a Letícia tinha 3 chances e agora tem 1. Ela perdeu quantas? Perdeu 2. Foi não? A Letícia, que está 3 a 1. Tem alguém que só perdeu 2? Só a Letícia. Então vamos ver as opções. A primeira opção é a seguinte. Presta atenção. Com a troca do conectivo ou pelo conectivo i, quer dizer, se essa sugestão for acerta pelo grupo, então a letra A. Lara terá mais chances de vitória do que a Yasmin. Eu não quero saber, pessoal, o que estava acontecendo o ou. Eu quero saber agora o que está acontecendo o i. A sugestão não foi trocar pelo i. Se você trocar pelo i, o que acontece? Será que a Lara tem mais chances de vitória do que a Yasmin? Vê aí, a Lara e a Yasmin. Eu não quero saber quem perdeu mais ou quem ganhou mais. Eu quero saber com o i quem tem mais chances, a Lara e a Yasmin. As duas são iguais. Aqui está dizendo que a Lara tem mais chances. Falso. A Letícia, Bruno e Vanessa terão a mesma chance de vitória. Será que a Bruna e a Vanessa têm a mesma chance de vitória? Tem ou não? Qual é a chance da Bruna agora? Qual é? Agora, qual é a chance? Uma. Qual é a chance da Vanessa agora? Uma. Eu não estou perguntando quem foi que perdeu mais ou quem perdeu menos. Eu estou perguntando agora se a Bruna e a Vanessa têm a mesma chance. Tem. Verdade. A letra C. Letícia será a única do grupo com chance de vitória reduzida. Será que só quem reduziu a chance foi a Letícia? Não. Todo mundo reduziu. Não. A letra D. Vanessa será a amiga com menor chance de vitória entre todas as outras. Será que a Vanessa é a que tem menos entre todas as outras? Não. É a Vanessa, a Letícia e a Bruna. Está tudo igual. A letra D está falsa. E a letra A. E a Yasmin terá a sua chance de vitória aumentada. Será que a Yasmin aumentou a chance? Não. Fez foi diminuir. Então, será diminuir o qual item, então? Resposta correta. A letra B de bola. Certo? Vamos aqui para mais uma. Para a última aqui. Questão 7. A letra B de bola. 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 A letra B de bola.